Oi, é mais um vídeo do PubFishings com o Lucas D'Aus, especial de Halloween. Você sabe o que é a transcomunicação? Gente, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que é muito legal, né, e que eu até então não vejo muita gente falando sobre isso. O que seria, então, transcomunicação? Ela é uma forma de se comunicar, digamos que com os espíritos, né, ou com entidades, ou seja lá o que for, através de aparelhos eletrônicos, digamos. Rádio, televisão, telefone, até mesmo computador. Então é tanto uma forma da pessoa buscar contato, né, com esses seres, ou uma forma deles entrar em contato com a gente. E o nome do canal, né, antes de eu mudar pra PubFixions, ele seria transcomunicação, né, mas eu achei PubFixions mais legal, então ficou PubFixions. Antigamente tinham aquelas formas de se comunicar com os mortos, né, como eu já expliquei no vídeo passado, né, das batidas, né, das mesas girantes e tal. E aí, então, teve-se a transcomunicação, né, que eles iam entrar em contato com ondas sonoras, né, por rádio, televisão, e esses tipos de aparelhos. As pessoas que mexem com esse tipo de coisa, né, pessoas que estudam esse tipo de coisa, elas falam que esses aparelhos são como se fossem canais abertos. A gente usa, claro, pra assistir televisão, a gente usa pra falar com amiguinho, a gente usa pra ouvir música, mas que estão abertos pra esses espíritos usarem se eles precisarem, né, então, por exemplo, surge uma necessidade muito grande de uma comunicação, né, de uma certa entidade pra uma pessoa ainda viva. Então, essa entidade vai usar o quê? Um canal aberto. Usar, por exemplo, a televisão ou rádio. Tanto que alguns médios, né, e alguns parapsicólogos, eles usam rádios, né, pra tentar ouvir alguma coisa, alguma resposta do outro lado. Então, gente, transcomunicação não é balela que eu tô inventando aqui, sabe, que eu peguei de alguma religião que não tem nada a ver. Transcomunicação é realmente um estudo, não tem nada a ver com religião. E a partir daí vão surgindo vários relatos, né, de, por exemplo, pessoas que estavam assistindo televisão, né, tem um relato de uma mulher que eu li uma vez na internet, que ela falou que ela tava assistindo televisão e aí do nada deu uma piscada a televisão, deu uma interferência lá e ela conseguiu ver o rosto do marido dela. Até me arrepio, eu tô sozinha em casa. Do nada na televisão. Então, tipo, será que foi uma forma dele manter em contato com ela ali rapidinho? Falam, oi, querida! Então, pessoas, né, que estavam ouvindo rádio e, de repente, o rádio dá uma falha e aí começa... É mais ou menos uma coisa assim. E eu explicando parece idiota, mas é mais ou menos assim que funciona. Os filmes já se trataram sobre isso também, assim como livros, né, um talvez seja o mais conhecido é o Poltergeist, né, que mostrava a menininha, que ela se comunicava ali com os espíritos da casa através da TV e ela acabou sendo sugada ali pelos fantasmas através da televisão, né. Então, gente, uma coisa bem curiosa, assim, a respeito da TV também, boatos circulam, né, a TV não foi inventada só por uma pessoa, foram várias pessoas, né, e algumas delas eram, então, elas mexiam com esse tipo de coisa, né, elas estudavam esse tipo de coisa. Então, eles, quando criaram a TV, eles não estavam criando um objeto para a gente assistir televisão, programação. Eles estavam criando um objeto para manter contato com espíritos do outro lado. Eles estavam inventando um meio de comunicação, né, então, a gente, às vezes, está assistindo TV, né, mas a TV não foi inventada para a gente assistir, ela foi inventada para se comunicar. Então, querendo ou não, né, dizem que a TV é um canal aberto, está ali para a gente assistir, mas se alguma hora a gente precisar entrar em contato ou eles precisarem entrar em contato, eles vão usar o que tiver disponível, né. Isso é a transcomunicação, né, é uma forma dos espíritos, né, das entidades ali, entrarem em contato com as pessoas vivas através de aparelhos. Muitos documentários na internet já têm textos e textos e têm livros também sobre isso, só que até hoje eu não consegui ler nenhuma, eu não fui atrás, né, mas eu já sabia porque esse meio de transcomunicação foi mostrado também no... Eu não vou lembrar o nome exato do filme, mas é a parte 2 do filme 2001, O Mundo Saiu no Espaço. Eu acho que é 2016, o ano que faremos contato, eu acho. Mas na parte 2 desse filme tem uma cena muito, muito assustadora de uma transcomunicação através da TV. Quem assistiu sabe do que eu tô falando, então vale muito a pena. Então a partir que eu vi esse filme eu fui pesquisar um pouco aí que eu descobri que existia essa coisa chamada transcomunicação que até então eu não sabia o que era. Mas assim, é um assunto muito legal pra você que é curioso, né, mas eu confesso que dá um medinho depois que você passa a descobrir isso, né, porque qualquer chiadinho que dá você já fica tipo, ih, sabe, aí tem coisa. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, não esqueçam de ajudar a compartilhar, né. Então é isso, gente, até mais. O mês do Halloween já está acabando, infelizmente, né. Felizmente pra mim, porque eu já não aguento mais postar vídeo todo dia. Meu Deus, que trabalho que dá pra ficar editando vídeo, gente. Acho que eu vou usar meu computador pra me comunicar com os espíritos pra eles editarem os vídeos pra mim, porque tá difícil, tá tenso. Tchau.